Conheci os investimentos florestais por meio do meu sócio, o Gilberto, que é o fundador da Radix. E quando eu vim aqui pela primeira vez nessa fazenda, era uma região totalmente desmatada, sem verde algum. E hoje a gente olha e vê essa transformação aqui e me deixa muito feliz. O que acontece é que com os investimentos florestais a gente tem a possibilidade de muito mais do que só ganhar dinheiro. Era esse o nosso objetivo inicial e ainda continuou sendo, é claro, a gente quer ter o retorno financeiro. Mas a gente percebe que dá para fazer dinheiro construindo algo muito mais legal. Dá para fazer dinheiro contribuindo com o meio ambiente, gerando impacto ambiental, impacto social. Essa paisagem transformada, caminhar por essa floresta hoje, só é possível porque já tem mais de 350 pessoas que investem com a Radix. Hoje os nossos plantios já são de mais de 45 mil árvores e tudo começou neste ponto. Aqui a gente plantou as primeiras árvores, quando ainda não tinha nenhum verdinho por aqui. Hoje a gente passeia por aqui, tem pássaros, tem toda uma fauna que já se estabeleceu aqui. E isso nos deixa muito orgulhoso. Saber que muito mais do que só gerar retornos financeiros, a gente está gerando impacto ambiental e impacto social. O que a Radix faz de mais importante para mim é mudar a forma como a gente investe no dia a dia. A gente não fica restrito a investir, botar só o dinheiro trabalhar para a gente, como a gente fala. Mas a gente faz sim o dinheiro gerar um impacto muito maior do que o impacto financeiro.